Beleza, beleza, rapaziada, aqui acompanha o trabalho Emerson Brasa na área, beleza, ó Banjão, a pronta entrega, pele personalizada, Emerson Brasa, hein, Marfim, esse aí é a pronta entrega, única peça, né Tira o som, hein, rapaziada, vê aí, que você toca mesmo, aí, ó Agora tirou a barba, mostrou o bigodão, aí, ó Esse bigodão do Pablo Escobar É aí, ó Somzinho, aí, ó Som alto, rapaziada Só chamando o WhatsApp aí Beleza, beleza